Estamos de volta com o último bloco do Personalidade com o antropólogo Roberto D'Amato. Estão conosco o jornalista Cristian Moraes, da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados, e o professor Antônio Barbosa, historiador da UNB. Aqui eu gostaria de passar a palavra, você estava querendo falar naquele momento, no texto, você estava querendo falar naquele momento em que o professor falava da ausência de inflexões na história do Brasil. De todos os pontos abordados pelo professor D'Amato nessa entrevista, eu gostaria de enfatizar dois aspectos que me parecem fundamentais. O primeiro deles, o fato de ele ter lembrado e exemplificado, com muita correção, que sociedades como Estados Unidos e a França tiveram que passar por momentos de ruptura acentuada, momentos revolucionários, para a construção da sua modernidade, digamos assim. E me parece que no caso do Brasil, esses instantes de rupturas praticamente não existem. Ou se eles existem, são de forma extremamente amainada. Ou seja, faz-se uma independência em 1822, mantendo a estrutura básica da colônia, proclama-se a república por meio de um golpe de Estado, e o nível de participação política republicana retrocegue em relação aos últimos tempos do interno, e até mesmo em 1930, quer dizer, Vargas é o homem da república velha que vai inaugurar a república nova. Ou seja, faltam esses momentos de ruptura na história brasileira. E o segundo aspecto é que, partindo do pressuposto com o qual eu concordo, de que o jeitinho e a carterada são a mesma coisa, com sinais invertidos, isso não estaria demonstrando esse caráter autoritário da sociedade brasileira. Quer dizer, sobre esses dois aspectos, eu gostaria de ouvir o senhor mais uma vez. Pois é, é uma pergunta interessante, que a gente pode até arguir que o Brasil seria pós-moderno nesse sentido. Você não tem uma grande narrativa, que é a narrativa revolucionária, da modernidade. A modernidade não foi partejada através de uma revolução, de um grande cataclisma social, em que as classes sociais se demandam. O Brasil tem isso e não tem, são pequenos episódios. Então, esses são episódios assim, sabem do que a gente está falando. É a carterada, o povo social industrializado. O final dos dois períodos ditatoriais no Brasil foram feitos em absoluta franquilidade. É o final da escravidão também, a escravidão foi 60 anos. Absoluta franquilidade? Nós sempre falamos de tudo gradual. O povo do governo inaugurou a organização do centro do governo. Agora, veja bem, um plano importante. As sociedades não leem os sociólogos e nem os historiadores sociais. Não tem a sociedade, mas a sociedade é uma entidade complicada, porque tem uma dinâmica própria, independente dos seus membros. É uma coisa muito curiosa, o jogo da vida social, ela tem tudo isso, mas ela não é um ser, uma entidade com personalidade, levanta para pegar um livro. A sociedade não leem. Então, o aprendizado, o que acontece, é complicado. Então, eu digo, são momentos. Então, aquela sensação que o Aníbal Machado descreve no João Ternura, que no final do livro é um carnaval cósmico, que eu acho uma coisa brilhantíssima, e que ele diz, ele vê o bloco, o João Ternura está andando no Rio de Janeiro na época do carnaval. Aí, venda aquele negócio todo, aí um bloco no Brasil, para todo mundo. Aí, o bloco vai, e quando o bloco encontra, o dedo sem sair, ele dá cinco passos para frente e dá três passos para trás. Será que é essa a nossa dinâmica? Se é essa a nossa dinâmica, nós temos que começar a entender. Por isso que, nesse livro, eu não fico fixado num tipo só condenando os outros dois. O malandro é errado. Nós temos que acabar com a malandragem e tal, que mais ou menos era o quê? Todos os intérpretes, com a exceção de Gilberto Freire, mas a maioria, e Sérgio também, que tem uma sociologia sofisticadíssima em raiz do Brasil, mas a maioria deles tem um culpado. O culpado foi, primeiro, no século XIX e até boa parte do século XX, que era o racismo, que gerou uma sociedade híbrida, mestiça e doente, e depois passou a ser o subdesenvolvimento econômico, e, de certo modo, substituiu a economia, o determinismo econômico, substituiu o determinismo racial. E aí nós precisamos nos desenvolver, temos que crescer, e reificamos esse crescimento. E a culpa está sempre fora de nós. É lógico. Num determinado momento, o imperialismo internacional é que é responsável. Exatamente. E agora, quando a gente vê que pagamos a dívida, onde é que está a espoliação internacional? A dívida externa acabou. Conseguiu fazer. Pela primeira vez, talvez, na história moderna do Brasil, e esse é um negócio que a gente deve louvar, é uma coisa relativamente revolucionária, você conseguiu fazer com que dois, três governos mantivessem um compromisso com a estabilidade monetária e com o mercado, que são os chamados fundamentos. Está funcionando, exportamos, pagamos a dívida externa. Aí, de repente, você vê todo mundo comentarista, econômico, jornalista. É, não tem mais dívida externa e tal, o dólar nunca teve tão baixo, sem nenhuma medida. O Brasil foi malandro a pagar a dívida externa ou foi otário? Ah, não, isso eu não sei. Eu sei, mas é isso que eu não ponho, realmente, eu não tenho condições de responder, porque eu não tenho, eu não tenho, eu não conheço o assunto, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse espantalho, esse fantasma, que era a dívida externa, que era um sintoma de que o Brasil era um país espoliado pelo capital internacional, por Nova York, pela Bolsa, pela Wall Street, não sei o quê, onde é que foi parar isso? Então, onde é que está o fantasma? O fantasma provavelmente está aqui, entre nós, nessa casa. E aí, professor, eu... Então, ele tem que ser exorcizado entre nós. Esse é um ponto importante. E exatamente por ser importante, eu vou retornar a um ponto que foi extremamente caro na apresentação do senhor aqui hoje. O senhor usou o termo conscientização como sinônimo de politização. Quer dizer, compreender, saber o que as coisas acontecem, como as coisas deixam de acontecer. Eu creio que isso inevitavelmente leva àquilo que, para mim, é o aspecto central da tragédia brasileira. Nós que fomos capazes de nos modernizarmos em tanta coisa, perdemos a batalha de constituição de um verdadeiro sistema de educação de massa. O senhor não acha que aí está o grande problema, quer dizer, por meio de um sistema educacional, diga o seu nome, que desse a oportunidade aos brasileiros de estudarem a sua própria realidade, os caminhos não poderiam ser um pouco diferentes? Não tem a menor dúvida. Isso aí a gente está tirando embaixo. É uma vergonha que até hoje a gente não tem resolvido a escola primária brasileira, como os alemães resolveram no século XVIII, os franceses também. Mas eu acho que a própria obra do senhor ajuda a gente a entender isso. Há uma inversão, no caso do Brasil, que está até na Constituição. O governo federal é responsável pela educação superior. Quase que 80% dos recursos do Ministério da Educação, oriundos do Tesouro, são para financiar 52 instituições de educação superior. Por exemplo, um número muito pequeno. Em compensação, 40 milhões de crianças que estão na educação básica ficam à língua. É uma inversão de valores muito grande. Eu queria aproveitar essa oportunidade para entrar em uma questão que está sendo muito discutida, gerou muita polêmica na sociedade brasileira, nos meios de comunicação, nessa casa, enfim, nos meios políticos. Que é a questão das cotas universitárias. O senhor lecionou muito tempo nos Estados Unidos, se formou nos Estados Unidos, estudou lá, leciona no Brasil. Como o senhor vê a questão das cotas universitárias, em especial, as cotas para as pessoas negras? Eu sou favorável às cotas. Eu acho que para você desmanchar, você tem que levar as pessoas a terem consciência desse racismo, porque o racismo é diferente, porque o estilo racista, do racismo brasileiro é embutido. Uma vez que cria uma sociedade que, um dos princípios fundamentais que organiza a sociedade brasileira, é cada um conhecer o seu lugar. Por isso que o sábado que ele está falando é necessário. Porque o chefe tem que chamar a atenção, olha, eu não sou um camarada comum. Você me multou porque eu estacionei errado, mas eu posso estacionar errado, porque eu sou o ministro fulano e tal. Então você está enganado comigo. O Brasil sempre funcionou assim. Então, quem era negro, quem era humilde, sabia do seu lugar. Quem era superior também sabia do seu lugar. A gente desmantelou isso, criamos uma regra da igualdade. Se criamos uma regra da igualdade, uma das consequências, e que me deixava, porque exatamente pela minha experiência no exterior, que me deixava muito agastado, então você vê uma fotografia de qualquer grupo de elite brasileira, você não tinha uma fotografia colorida. Você tinha uma fotografia pálida. Todo mundo era cara pálida. Onde é que estão os negros? Onde é que estão os mulatos? Que faziam parte, inclusive, da minha família? Que fazem parte da minha casa? O racismo brasileiro é um racismo envergonhado. A discussão das cotas levantou muito agastro. A discussão da maneira como nós lidamos com a diversidade física entre as pessoas, inclusive a cor da pele, mas com o fato de você ter um defeito físico, ou ser muito alto, ou ser muito gordo, é um tema interessante, é um outro programa. Mas a gente tem uma maneira de lidar. Nós hierarquizamos, nós achamos um lugar para aquelas pessoas. E o lugar é um lugar, evidentemente, não é um lugar inferior, é um lugar subordinado, de dominado, que tem um colúrio com o dominante. Porque o dominado tem uma relação com o dominante, que é uma relação importante, ele que abre a porta. É um dominante mais sutil. É, isso não, porque quem é superior não pode engraxar o sapato. Então, se eu não posso engraxar o meu sapato, eu preciso de alguém que engraça o meu sapato. Esse aspecto complementar desse racismo brasileiro, precisa ser colocado, precisa ser desenfilhado, para a gente poder entender. Eu sou favorável à cota, porque a cota obriga. Então, um exercício que é um exercício terrível. Bom, então quem é realmente de cor? Quem é negro? Quem não é negro? Quem é branco? Como é que você estabelece regras que são relativamente objetivas, que não têm uma objetividade completa, para poder fazer com que essas pessoas entrem na universidade ou não? E uma outra discussão que está por trás, abrir a universidade, as instituições de centro superior, a um número maior de pessoas, independentemente do fato que essas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades educacionais. Eu acho a discussão importantíssima, e por isso, muitos dos meus colegas falam, como é que você pode ter resposta? Como é que você pode ser favorável à escola? Me encontraram. Eu acho que a antropologia, eu acho que a interpretação do Brasil acadêmica é uma coisa, e a posição política pode ser outra. Eu não digo que seja completamente diferente, mas pode ser outra bastante diferente. Então, a minha posição é essa. Eu acho que é importante. Para você desmanchar, você tem que abrir um pacote, para você ver o que tem dentro desse pacote. E, de qualquer maneira, as cotas ajudam a gente a abrir um pacote, que é um pacote bastante complicado, enigmático, uma certa caixa de Pandora, que é a questão das relações raciais. numa sociedade que foi uma sociedade escravocata, que saiu do escravismo gradualmente, e que transformou os escravos em clientes, dos seus ex-patrões, e que não preparou, não se preparou, a sociedade não foi preparada, para a massa de gente que foi, que se tornou liberta, e que não era cidadão livre, porque não sabia nem dos seus direitos, porque não sabia ler, não sabia escrever, não sabia contar, e não sabia se autorrepresentar. Coisa que nós estamos aprendendo foi o século XX, com todas as suas vicissitudes, é uma enorme revolução, se a gente fizer uma leitura por esse ângulo. É uma grande narrativa, com muito suor, com muita alaga, com muita tragédia, e você tem uma sociedade com essa massa de gente, uma sociedade relacional, uma sociedade onde nós nos ligamos uns aos outros, através da generosidade, através do amor, através da boa vontade, através da divisão da comida, a comida é importante, a dança é importante, como é que nós, apesar de tudo, temos que superar tudo isso que faz com que a gente seja bom, que a gente se sinta bom, para criar uma igualdade, e para fazer isso, nós temos que rasgar os nossos corações, e cortar o nosso próprio pulso, para poder ver essas pessoas como outros, como cidadãos iguais. E essa é a nossa luta. E talvez aí, seja o ponto mais dramático, dessa Revolução Brasileira, que nós estamos ainda, por começar, talvez, mas já chegando, no seu limiar, no início do século XXI. Bom, só me resta agradecer, a participação do Cristian, a participação do professor Barbosa, e a participação, atualmente, do professor Damara. O TV Câmara se sente honrado com a presença do senhor. Eu agradeço a TV Câmara, agradeço as perguntas, a cordialidade, a oportunidade, da gente, de esclarecer, essas coisas, são, quarenta e tantos anos, de, de trabalho, né, de pesquisa, e que é uma modesta contribuição para entender, né, aquilo que a gente chamava de gigante é domicílio, mas que está acordado já. Bom, e você de casa pode ajudar a fazer a programação aqui da nossa TV Câmara. Faça sua crítica, apresente sua sugestão, indique nomes para serem entrevistados. Nosso e-mail, esse que está escrito aí, personalidade arroba câmara ponto gov ponto br e o nosso telefone é o 0800 619 619 ligação gratuita. Eu sou Paulo José Cunha, obrigado pela audiência. Obrigado. Obrigado.